Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região. Os profissionais do Corpo de Bombeiros encontraram na tarde desta quinta-feira o corpo de uma moradora de Camacuã, que desapareceu nesta quarta-feira. Ana Lúcia da Silva Moreira, de 58 anos, morava na rua Ideobrando Pedroso, no bairro Gaúcho. A tradicional virada de ano no município de Arambaré contará com novidades na transição 2018-2019. Conforme a Prefeitura de Arambaré, neste período serão utilizados fogos de artifício ecologicamente corretos e silenciosos, que buscam preservar o meio ambiente, a proteção dos animais e pessoas com audições prejudicadas. Uma mulher foi flagrada portando drogas nesta quarta-feira em Camacuã. O flagrante ocorreu quando ela tentava acessar a parte interna do presídio estadual de Camacuã. Os agentes penitenciários realizavam revista pessoal, quando flagraram uma pequena porção de maconha em um dos bolsos do casaco. Após o flagrante, a mulher foi conduzida até a delegacia de polícia, onde será feita a apuração dos fatos. Em sua defesa, ela alega ser usuária de drogas. Legenda Adriana Zanotto